E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Hoje aqui na minha cidade está frio. Olha, eu que sempre reclamo que aqui está calor, né? Mas hoje está frio, não demais, frio. E aí eu e a minha nora Letícia, que não quer aparecer, não quer falar oi, vamos fazer um caldo de mandioca. Como ela está usando ali a pia, eu trouxe aqui na nossa mesinha de fora os ingredientes para mostrar para vocês o que vai nesse caldo de mandioca. Nós vamos usar tomate picado. Eu vou pôr dois tomates picados com semente, o tomate inteiro. Aqui eu tenho alho e cebola que eu bati no processador. Aí a quantidade fica a seu critério, a seu gosto. Aqui nós temos mais ou menos dois quilos de mandioca passado no processador. Fica algum pedacinho? Não, não é nem pedacinho, porque ela está grossa, então ela criou tipo uma natinha, uma casquinha. Mas não importa. Você pode bater no liquidificador, você faça da melhor forma para que ela fique assim, grossa e pastosa. Aqui nós temos linguiça calabresa, um gomo, tá? Picado da maneira que você achar melhor. E bacon. O bacon é a gosto, você usa do jeito que você quiser, tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos para o modo de preparo. Claro, precisamos de sal. Se você gosta de uma pimenta, no nosso caso nós temos criança, então cada um coloca a pimenta a gosto no seu prato. Dois ingredientes, a única coisa que eu tinha esquecido é o cheiro verde, bem picadinho, tá bom? Mas enfim, o tempero fica a critério de cada um. Só não usem colher quebrada igual eu, tá? Só para variar? Ah é, deixa eu contar como que eu quebrei isso aqui, gente. O que eu estava batendo, né, Lê? A folha de abacate. Eu estava batendo uma folha de abacate no processador. Não olha o quanto essa história toda. E a sonsa, enfriei o negócio para... Para tentar mexer com a brâmina de ferro. Pronto. Com uma colher de pau. Está aí o resultado. Simples assim. Gente, eu vou colocar um fio de óleo, tá? Ó, bem pouquinho. Porque... O bacon já solta. É, o bacon já é uma loucura. Aí nós vamos pôr aqui o nosso temperinho. Ai, eu quero agradecer a família que tem me dado, assim, um retorno sobre o purê de batata. Um purê tão simples, gente. Mas eu fiquei muito feliz com a quantidade de visualizações, com os comentários, as respostas, né? Aí eu vou... Você vai analisando, né? Ai, o que será que o povo vê mais no meu canal? Aí o YouTube mostra. Aí eu fui lá ver as minhas receitinhas. Gente, é cada receitinha banal. Coisa baratinha, né, Lê? Porque às vezes é coisa que a gente compra baratinha. Dá na louca, gente. O resto de coisinhas que nós temos em casa, a gente vai preparar. Ó, agora eu coloquei o bacon, tá? Acho que eu já falei aqui, quando você quer que a cebola e o alho fritam mais rápido, você coloca um pouquinho de sal. É, por cima aí, é rapidinho. Aí você deixa refogar bem. Eu tenho essa mania de ficar mexendo, mas pra você ficar mexendo demora mais, né? É que a gente ele jegue aqui. Gente, ela não quer aparecer hoje. Não tô entendendo. Pois é, graças. Em breve teremos o canal Diário de Larinha. Eu conto com vocês, hein? A Larinha, vocês já devem saber. Quem não conhece o canal, a Larinha é minha neta. Nós vamos... Nós vamos... Teremos aí, através dos comentários, saber algumas coisas. Mas depois eu conto, né? Não é o momento. Será que eu já ponho? Deixa eu ver um pouquinho. Deixa eu ver. Dourar mais. Gente, tudo tem umas opiniões, tá? Pede uma pra outra, pede pro povo da casa. O que você acha? Né? E é engraçado. Tem algumas coisas que a gente faz e fala, ah, isso ficou horrível. A aparência. Ah, isso não sei o quê. Quando você olha, né, Lê? Não tem nada na forma, não. Tá nela. Mas tem dia também que o povo não quer comer nada, né, Lê? O cheiro tá bom. O cheiro tá bom. Acho que eu já vou pôr. Olha a cebola que já dá. Tem gente que pica o bacon bem pequenininho e faz aquele trocante, aquele crisps e joga em cima. Mas no nosso caso já vai no meio mesmo. Agora eu vou pôr a linguiça. Nós colocamos um gomo só, mas aí fica a seu critério. Você quer pôr muita linguiça? Quer? Põe à vontade, né? Mas eu só não aconselho, gente, ficar pôndo coisa demais, né, Lê? Senão fica muita coisa. Mudar a receita, sabe? Ah, eu vou pôr, sei lá. Não sei se de repente você pôr um pimentão junto com a pomada, cenoura. O que ficaria, né, Lê? Eu não sei, Lê, fica gostoso. Mas no nosso caso nós não estamos pôr. Estamos seguindo a receitinha. É. Pra você que ainda não viu, aqui no YouTube tem meu bolo de mandioca. É, num vídeo barulhento. Algumas pessoas criticam, mas a grande maioria foi lá e fez. E veio me contar que fica gostoso. Por quê, gente? Põe quanto frito, eu vou contando aqui pra vocês. Porque a capa de um vídeo, você põe o que você quer. Eu vou lá e ponho um caldo de mandioca que eu achei no Google, e daí? Sabe? O importante é como vai ficar o meu que eu tô preparando. E aí eu coloquei uma capa do Google. E algumas pessoas, ah, você colocou esse bolo lindo, mas o bolo do vídeo tá pálido, pálido, porém delicioso. O que importa é o sabor. Não tá. E aí, né, pra minha felicidade, o vídeo, eu acho que ele tá com 3 milhões de visualização, ou quase 3 milhões. Algumas pessoas assistiram e criticaram o barulho. Eu concordo que tá um barulho, que Deus me engano. Mas é uma receita muito saborosa, viu? Nossa família gosta. A minha mãe me ensinou há muitos anos. E ele fica gostoso do jeito tradicional, lá, bem antiguinho mesmo. Você acha que se deixar ela muito sequinha? Bom, gente, vamos focar aqui na nossa receita. Ó, já tá bem fritinho. Acho que não precisa deixar mais que isso. Não vai tirar o torrãozinho. Aí nós vamos pôr o tomate. Como eu disse, eu vou pôr dois tomates. Já vou pôr aqui o cheiro verde. O cheiro verde você pode pôr depois também, viu? Sabe, depois que já fez o caldo, aí você joga o cheiro por cima. Pra ficar verdinho. É. Dá aquele colorido bonito, né? Ó, vou dar só uma mexida. Olha, nessa mistura, a gente vai pôr três cubinhos de caldo de carne. Tem gente que dissolve eles na água antes de pôr aqui. Mas eu vou fazer o contrário. Eu vou pôr um pouquinho de água aqui dentro. Ó. Não muita, pouquinho. Nós vamos deixar por, né, por algum tempo. Esse sabor vai acentuar um pouco mais. O sal, gente, eu vou pôr assim. Sabe aquele pouquinho? Porque o caldo de carne, ele já vem, né? Ele já é salgadinho. Eu vou pôr assim e depois a gente vai experimentando. Porque tudo que é sem sal, você pode acrescentar. Mas o negócio salgado não tem solução. Né? A gente vai acabar não comendo. Então, vamos deixar ferver um pouco. Oi, gente. Agora eu vou pôr a nossa mandioca, que foi processada, ó. Ela virou uma espécie de goma. Uma massa na goma. Né? Essa massa pode fazer bolinho. Você pode fazer torta. Ah, tem mil... Ela é bem grudenta, viu, gente? Né, Lê? E pesada. É, pesado. Aí, Riqui, parece que... Depois que... Processa ela... Dá a impressão que a gente quase não dá conta de tirar. Olha lá, Larinha, ó. Que vocês vão conhecer maiores detalhes da vida dela. Dentro de alguns dias. Lara, olha aqui. Olha a cara da criança. Não é nada elétrico. Fazendo arte. Como diz minha mãe, né, Lê? Pra quem será que ela puxou? Bom, gente. Eu consegui. Uma grande luta. Uma grande batalha. Porque, ó. O negócio, ó. É pesado. E é grosso. Olha como que é. Sabe? Você encorpar ele, leva um tempo. Ah, ela apareceu. Ela apareceu. Ela apareceu. Está impressionando. Essa massa, você tem que ir sabendo colocar água. Coloca aos poucos. Porque é muito grossa, né, Lê? E quando ela ferve pra acoplar, sei lá, misturar, absorver os ingredientes, vai ficando um pouco mais grossa. Então, até ela chegar num ponto comestível, demora um pouco. Né? Essa só vai provando o sabor, se tá legal. Se quiser, né, pode pôr colorau. Também. Sabe? Tem algumas coisas que fica a seu critério. Pra dar uma cor. Também uns gostam de mais grosso. É. Mais rala. Né? Nós gostamos médio, né? Médio. Que a gente gosta de comer com arroz. Então... Com pão, com arroz. E nós temos aqui, ó, mussarela. Que nós vamos ralar. O que eu falo tradicional? É... Pra cada uma hora que pôr no prato, joga a sua mussarela por cima. Hum, já tô... Nossa senhora. Gente, eu não gosto de coisa doce, mas coisa salgada. Mandioca. Eu gosto de batata, né, Lê? Tem umas coisas que é... Se tiver só batata e cenoura. Ou cenoura mandioca. Eu reclamo que tá gorda. Apesar que tem gente que é magra, mas... Tá ganhando as formas, sabe? Para ele mostrar. Tá parecendo uma desmilinguida. Você é uma desmilinguida. Oh, Jesus. Tá vendo, né? Sogra e Nora não dão certo. Ah, então. Ela tá criando um corpo, sabe, gente? Um não. Eu já tenho um. É, tá melhorando ele. Jesus. Não creio que ela disse isso. Mas as duas comem bem, né? Eu não. Eu não sou a mais. A pessoa parece uma lobriga. Você tem barriga. A cara tá ótima. O cheiro tá bom, né, Lê? A cor é bonita, sabe, gente? Nós não experimentamos ainda. Independente do que você coloca. Outro dia nós fizemos só com mandioca, né? Só mandioca. A cor ficou linda. E não é mandioca amarela, né? Não. Esse que é interessante. Deixa eu ver. Gosto lá. Faltando alguma coisa. O gosto do... O que que acentuou? Do caldo de carne? Do caldo de carne. Tá bem... Já tá... Não precisa pôr sal nem nada, né? Sal eu acho que vai precisar. Mas o gosto do caldo tá bem aparente. Bem acentuado. Você acha que tinha que pôr menos? Não, tá gostoso. Ah, eu gosto bem forte. Tô amassando aqui nosso pedacinho pra ele... Isso. Enquanto isso, gente, vamos ralar a mussarela e a gente já amassa pra vocês. Já vem pedir já. Gente, aqui, ó, nós ralamos a mussarela. Já estamos com um pouquinho aqui, não aguarde. Gente, olha pra isso. Que maravilha. A gente nem tirou ainda da panela, mas eu já coloquei aqui na cumbuquinha. Pra vocês sentirem a delícia. E aí nós vamos pegar... Minha mão tá limpa, tá? Mussarela ralada. Essa mussarela você põe a gosto. Você pode pôr o cheirinho verde, o que você quiser aqui por cima. E a cobaia vai ser a Letícia. Olha, gente. A Larinha já comeu duas vezes. A gente tá degustando a terceira vez. Agora a Letícia vai provar e contar pra nós. A Larinha já aprovou, né? Ela disse que tá maravilhoso, né, Lala? Olha lá. Nosso cheiro, eu já tô... Papai... Hum... Pessoal, eu tenho uma coisa pra não dizer. Não dá pra dizer nada, tá muito bom. Sensacional. Gente, então essa é a nossa dica de hoje. Gente, está top. Não está gostoso. Um dia frio. Tá gostoso, Lala? Conta aqui pra gente, ó. Telo. Telo. Quer mais? Telo. Gente, então a nossa dica de hoje para um dia frio é o caldo de mandioca. Um beijo. Fiquem com Deus. Fui. Fui.